Bobo Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir Pra te fazer sentir O meu prazer Louco Louco Assim é que eu sou um louco Assim é que eu fico A seu lado Maluco Eterno, apaixonado Sou bobo Sou bobo Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração No coração No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Pego meu carro E rodo a cidade Pra ver se esqueço Um pouco de você Em cada esquina Aumentar a saudade A minha vantagem É de te ver Uma cerveja Com alguns amigos Pra ver se ponho A conta no lugar Mas o que eu quero É ter você comigo Parece castigo Eu só sei te amar E entre um gole e outro Eu falo de você E entre um gole e outro Choro por você E entre um gole e outro Eu vou enxergar Até amanhecer E entre um gole e outro Eu falo de você E entre um gole e outro Choro por você É da paixão acesa Que é essa cerveja Pra te esquecer É do meu carro E rodo a cidade Pra ver se esqueço Um pouco de você Em cada esquina Aumentar a saudade A minha vontade É de te ver É de te ver Uma cerveja Com alguns amigos Pra ver se ponho A conta no lugar Mas o que eu quero Quando choro por você É da paixão acesa Que é essa cerveja Pra te esquecer Eu vejo a luz No teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Onde eu vou Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo Caminho certo Pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro Um homem E uma mulher Juntos pro que der E vier A meia luz A dois A sós Então A gente Vai sonhar E conseguir Realizar Um mundo De amor Sem fim Porque só Depende De nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro DJ Ricardo Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou Esse medo De amar Eu já amei Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão A gente A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir A razão Não Não olhe assim Você é linda Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não olhe assim Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir A razão Não olhe assim Não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Não olhe assim Não Você é linda Você é linda Demais Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que me iluminha Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos meios Faz saudade Diz pra ela 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 Por ela Pra valer O meu Fim Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Vossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela A você Faz saudade Vê se troca A minha saudade Diz pra ela Pra valer O meu Fim Viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Você Vai Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Que é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito Onde amor não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor não tem jeito DJ Ricardo Na madrugada Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô, não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida Deixa a dúvida doar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa O passeio e a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida DJ Ricardo Amores são coisas da vida Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nessa cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém me viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nessa cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria DJ Ricardo Descobri Que a felicidade Não mora Num só coração No único beijo Só numa paixão E amar é bem mais Que uma transa qualquer Percebi Que o amor não vem sempre do mesmo olhar Do mesmo sorriso, do mesmo lugar Do corpo de um homem ou de uma mulher Foi assim Depois que eu senti sua mão me tocar Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria Tanto esquecer Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Na sede de amar Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe em você Foi assim Depois que eu senti Depois que eu senti sua mão me tocar Eu não tive medo Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria Tanto esquecer Tanto esquecer Um copo de vinho Pra comemorar O amor e o carinho Que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Na sede de amar Na hora do beijo E do nosso prazer Ela foi embora Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe em você Um copo de vinho Pra comemorar O amor e o carinho Que você me dá Deitado em seus braços Nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho Um copo de vinho E eu sem ninguém Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Cadê você Cadê você DJ Ricardo Que nunca mais apareceu aqui Eu preciso falar sério com você Eu preciso falar sério com você Eu preciso Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A sua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do seu coração Se entende de vez Se entende de vez Vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Acho que o seu coração Já não está mais comigo Estou fazendo o que posso Pra não te perder Ah, meu amor Porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração Tá querendo ir embora As vezes sinto você Tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas Que a gente fazia Dois corações Sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei Se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito Do que eu tenho você Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão DJ Ricardo Diz que me ama Tchau, 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 tchau 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 Ela não tem pena Do meu coração Chega de mansinho No meio da noite Me ama, me molde o pescoço Com tanta baixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se estou apenas sonhando Que assim, desse jeito Nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor rompiu Me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormir E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor rompiu Me deixa no corpo Um doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece DJ Ricardo O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Neste apartamento, eu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, nem lança demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade, eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu aconchego E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, nem lança demais Ordente azul, vermelho, nem lança demais O seu corpo nu, no espelho, nem lança demais O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso toda delicada Um anjo de piscolar uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota-me E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Ou a procura de uma namorada Que me dê tudo com bastante amor Que fale manso toda delicada Um anjo de piscolar uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota-me E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Gelendo, pedindo, chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal DJ Ricard E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro, quebra a cama Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora? Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Porque você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar DJ Ricardo Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunte e não acho resposta Nada mais Meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo Seu corpo meu Seu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero É ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu quero te amar sem compromisso Não quero um rabicho pra me segurar A gente pode ficar numa boa enquanto der certo sem nos complicar Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você Tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Que coisa boa é ter liberdade E sair sem ter hora certa pra voltar Curtir a noite sem medo, sem pressa Viver bons momentos que a vida dá Eu quero ficar muito tempo solto Tanta coisa boa pra poder viver Beber cerveja com os meus amigos Só voltar pra casa quando amanhecer Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Nessa gaiola eu não vou entrar Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Cerveja, 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 cerveja Cerveja, 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 cerveja Cerveja, 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 cerveja E o sol no céu Litaram pra mim, se ainda gosto dela Responde-te o ódio e morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando Entre tapas e beijos, eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Responde-te o ódio e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha, ela é minha Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura É sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura DJ Ricardo Veste a calça, são tropeque, deixa o biquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfrega no chão Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão DJ Ricardo E vai de frente, requebrando, esfregando, esfregando, esfregando E vai de frente, requebrando, esfregando, 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 blanquinha sem departure Jovem vez intele mette, requeba todo canto H O que é isso?